E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a primeira e a segunda rodada de tickets do evento do Kung Fu Panda, rapaziada. Eu não estava muito afim de fazer esse vídeo não, porque eu acredito que todos vocês já sabiam mais ou menos que ia ter uma segunda rodada. A partir de agora, todos os eventos do Mobile Legends contam com segundas rodadas, tá? Ou até mesmo chega a ter uma terceira. Mas no caso desse evento, é um evento que tem duas rodadas, rapaziada. E vai contar com um total de 60 tickets. Rapaziada, eu errei aqui nessa parte. Na verdade são 32 tickets no total, contando as duas rodadas, tá? Então cancela os 60 tickets. São 32, desculpa aí. Juntando as duas. Isso é uma quantidade extremamente alta de tickets. Você tem noção do que são 60 tickets? Claro, pra quem recarregar e gastar seus diamantes no evento, né? Com essa quantidade de tickets dá pra você pegar provavelmente todas as três skins e gastar um pouco de diamante pra poder pegar os tickets, né? Você tem que fazer recarga. Você também precisa simplesmente estar gastando diamante pra poder participar do evento e cumprir algumas das missões. Mas até que eu achei que esse evento aqui é um pouco barato. Você conseguir 10 tickets por 250 diamantes com recarga, eu acho que é bem pouco. Na verdade sai por 11, mais ou menos 11 tickets, porque a gente ainda tem o ticket de pré-registro. Segundo algumas informações, não vai ter pré-registro de segunda rodada, tá? Como todo evento também. Então basicamente de ticket grátis que iremos conseguir são 3. E também tem aquele evento que eu já fiz um vídeo falando... Vou deixar aqui no card pra você estar dando uma conferida. Que é aquele evento onde você convida amigos que pararam de jogar. E eu dei uma super dica que tem como você participar do evento. E dessa forma, você vai chamar seus amigos de volta. No caso, a dica que eu dei lá. Só vou dizer a dica que você assistiu no vídeo mesmo, tá? Então rapaziada, esse evento aqui vai se consistir em duas rodadas. Vamos voltar a falar do evento aqui. Que a primeira rodada agora é dia 27 desse mês de agosto, tá? Faltam alguns dias. Já já tá começando. A gente já fez até o pré-registro. Então a gente já pode esperar um pouco. A gente vai conseguir dois tickets grátis. O ticket de pré-registro e o ticket de login. Se você quiser pegar 10 tickets pra conseguir a skin do Kai. Que é essa que tá passando nesse momento. Você precisa dar 10 giros. E você simplesmente basta recarregar 250 diamantes. 250 diamantes é até um dinheiro, na minha opinião, bem legal. Depende da plataforma que você recarregue. E eu não vou fazer isso não, tá? Eu não vou recarregar não. Tô nem aí pra esse evento, pra falar a verdade. Mas a segunda rodada, ela consiste no dia 24 de setembro. É quase um mês de diferença entre uma rodada e a outra. Você deve estar se perguntando por que esse tempo todo. Eu não tenho a menor ideia, tá? Eu sei que em setembro vai chegar o evento do Projeto Neste, né? Que vai aparecer os revamps. Tanto da Hanabi, quanto do Guzion, quanto da Leslie. Todos esses personagens vão receber esse revamp e vão chegar em setembro. Agora me pergunto, por que que esse evento aqui ainda vai estar bem em cima de todas essas novidades? Eu acredito que seja porque o Mobile Legends quer lançar outro collab um pouco mais distante. Por isso que esse evento vai ser tão longo. Então a gente pode esperar que o evento do Sensei seja outubro ou novembro. Por aí eu acredito que seja mais ou menos nisso, né? Se encontrar que também tem outros eventos que podem estar acontecendo daqui até setembro. Provavelmente depois desse evento. Que é o evento da skin da Kagura e do Yu Zhong. Que é um evento muito da hora. Que com certeza você vai curtir. Se você ainda não viu quais são esses skins. Como é que está a situação dela. Vou estar deixando aqui também no card um vídeo mostrando. E falando exclusivamente sobre esse evento. É um evento extremamente simples, rapaziada. Vai ser um evento de roleta para você conseguir mais um squad novo de skin, né? Como sempre o Mobile Legends lançando muitas skins e esquecendo do pareamento. Então, rapaziada. Eu também tenho outra coisa para falar sobre esse evento aqui. Que é a participação de vocês. Que também seria bem da hora para vocês pelo menos pegarem recal. Esse tipo de coisa. Recal, finalizações. Tudo isso são prêmios extremamente legais. E são prêmios extremamente raros. Porque a gente não sabe quando é que vai voltar esse collab. Se a quantidade de collab continuar aumentando. Talvez nunca mais volte as skins. Então, talvez seja o momento de você estar pegando algum skin. Ou algum prêmio que seja relacionado. Porque isso vai ser extremamente útil. Futuramente, caso você necessite vender sua conta. Ela vai se tornar cada vez mais rara. Pela quantidade de skins e coisas que você tem. Que são raras dentro da sua própria conta, tá? Isso também pode lhe ajudar futuramente a conseguir uma grana bem da hora. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre o preço de skins. Avaliando o preço de skins. Ia ser bem da hora também, tá? Porque eu sei que muitos de vocês gastaram muito dinheiro. E querem vender suas contas. Então, se vocês querem esse vídeo, deixem nos comentários, tá? Então, rapaziada. Basicamente é isso. O evento vai se consistir dessas duas fases. E vai acabar. Mesmo passando mais de um mês. Aí rolando pra gente estar podendo participar do evento. Conseguindo prêmios. Eu não sei. Até o momento eu não tenho mais nenhuma informação. Sobre esse evento. Sobre qualquer outra coisa que venha relacionada a ele, tá? Então, essas são as últimas informações sobre esse evento. Então, não vou estar trazendo mais vídeos sobre esse conteúdo aqui. Só falando sobre outras roletas que vão chegar no Mobile Legends. Como eu já acabei de falar pra vocês. Muitos que irão chegar. E novidades no Mobile Legends. Como atualizações que podem chegar a qualquer momento, tá? Informações sobre novos personagens e tudo mais. E eu já tô produzindo o vídeo onde eu mostro todos os heróis que já foram cancelados no Mobile Legends. Que tem uma quantidade muito alta. Então, acho que eu vou ter que dividir o vídeo em uma parte e na segunda parte, tá? Então, assim que sair, você vai ser notificado. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações pra receber todo o conteúdo aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. E falou! E aí